rapaziada começando aqui mais um vídeo mano e rapaziada mano no vídeo de hoje ó os cara tá aqui por causa que escreveu uma experiência que eu vou fazer mano eu vou tirar o filtro da ordem de fraga e vou deixar com o barulho da cbr mano então se você quiser ver esse vídeo já deixa muito seu like aí compartilha o vídeo com seus amigos mano e se inscreve no canal se você não for inscrito agora vou pegar o piano dos caras aqui para vocês verem que não é mentira que eu vou fazer hoje que você acha mas acha que vai ficar top é bom e o securta vale você acha que que você vai dar da cbr 600 r é o da mil e o semana então mano filtro da ordem para quem não sabe fica do lado de cá certo do lado de onde é que você passa as marchas eu vou tirar o filtro aqui mano e vou fazer duas experiências no primeiro vídeo de hoje eu vou tirar o filtro mas eu vou deixar com a ponteira original certo para ver o barulho que fica e no segundo vídeo se vocês deixar muito like nesse aqui eu vou fazer a experiência com ela sem o filtro e sem a ponteira para ver se fica realmente com o o barulho da cbr mil e mano comenta muito aí abaixo aí você quer ver muito o segundo vídeo que eu vou postar demorou então mano sem mais enrolação vou pedir o outro para gravar para mim ali e bora para o vídeo aí rapaziada eu cheguei de perto do pessoal ver como é que pega aí mas o filtro é do outro lado e aí eu vou tirar esse parafuso aqui mano chega aqui com o pescoço vem chega de perto aqui é isso o caso velho é difícil não é para o lado de carro o caso que eu tava apertando o lado de lá e sem que é para de carro viajante e aí e aí e aí e aí e lá botão já tá suja vindo lá lembrando rapaziada não faça esse vídeo em casa assim a permissão do carro do seu pai só partiu a 600 e se pegar a moda aí para fazer isso mano pode preparar que você vai tomar um cura quem tem essas motos que tem ciúme e aqui ó são só três parafusos no caso da t4 né mano cabuloso até ele acha que isso aqui eu nem não preciso de tirar a opção sim antes eu vou ligar o bagulho para a moto da moto pessoal ver como é que tá o bagulho senão já vem vai ver diferença que pessoal é só o bagulho dela sem o filtro velho sem o filtro que a ponteira original agora vocês vão ver aqui ó calma aí cadê o parafusinho deixar separado aqui mano para mim não perder com o parafuso tá calma aqui ó e aí e aí e aí é bom que vocês te ver como é que o filtro tá tá limpinho tá vendo e lembra nem não é recomendado ficar andando com a moto assim são filtro vocês podem ver aqui ó a caixa de água parece que tá até sujo aqui dentro aqui ó o parçal dele aqui para vocês verem aqui ó tá vendo tá até sujo é até bom ter olhando isso aqui que quando chegar lá em casa eu te lavo isso aqui por dentro joga água aqui dentro aqui apesar que não é assim que faz a limpeza correta vocês quer fazer a limpeza correta eu vou tá deixando a descrição ó um o canal do meu amigo eu esquiva ele ensina a fazer a limpeza da caixa dos bico injetor de tudo mano tá assiste lá é o primeiro link da descrição ainda morreu eu vou ligar a moto precisa ver agora como que fica a moto sem o filtro para vocês ver o barulho da cbr e não usem a moto sem o filtro que isso aqui dando fica o motor e dessas motos aqui para você mandar dentro de ficar o motor é assim ó ó o bar que deu fica cabuloso a gente não é só o cano E rapaziada, lembrando Não anda com a moto sem o filtro Não é recomendado A moto ficou até com um barulho mais forte Parece que andando ela parece que ela ficou mais forte Hein rapaziada, lembrando aqui Não anda com a moto sem o filtro Porque como vocês viram, com o filtro a caixa já está um pouco suja E o filtro está limpo Está vendo? E para quem não sabe como é que tira o filtro É assim, não tem segredo Tirou os três pagafusos ali, puxou o filtro Verifica se está limpinho também Se não tiver, já faz a troca, não fica andando com o filtro sujo não Porque essas motos aqui dão problema no motor Você pode dar um beijo, um abraço na moto E fazer um caixão com vela preta E enterrar a moto Porque para mexer nesses motos aqui no Brasil Não tem jeito, é caro demais Eu não queira fundir o motor dessa moto aqui Eu vou montar aqui de novo Não vou mostrar a montanha não, porque você já viu como é que desmonta E rapaziada O vídeo não ficou tão longo, mas eu espero que vocês gostaram também O que você achou? Top demais E você, mano? Cabuloso E se vocês quiserem ver eu andando com a moto assim Sem o filtro Com esse barulho aqui E no próximo vídeo que eu vou fazer com ela Sem a ponteira Comenta aqui abaixo Se vocês querem muito eu fazer esse vídeo Eu faço aqui mesmo no loteamento Demorou? Então rapaziada, eu vou encerrar o vídeo aqui Espero que vocês gostaram do vídeo, certo? Se você gostou, mano, deixa seu like aí Compartilha o vídeo com seus amigos Se inscreve no canal se não for inscrito E até o próximo vídeo Valeu, é nóis e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho